Fala galera do Diário Celeste, começando o pós-jogo de Cruzeiro 2, tombe esse zero jogo que aconteceu neste domingo às 4 horas da tarde e a gente começa aí pra falar tudo o que aconteceu nessa partida, os principais destaques e antes de começar o vídeo de hoje eu queria dizer pra vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo se você ainda não tiver no seu smartphone, no seu celular, o link é o primeiro aqui na descrição desse vídeo, você pode baixar tem pra iOS, também tem pra Android, você baixa, seleciona o seu time do coração ou a liga que você quiser seguir e você recebe tudo em tempo real no seu celular, você pode seguir mais de um time, pode seguir seleção também então baixe já, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo e agora sim a gente começa a falar dessa partida entre Cruzeiro e Tombense, o Cruzeiro que venceu sem sofrer gols e isso graças ao Rafael que fez uma belíssima partida, salvando aí a estrela do goleiro, brilhou mais uma vez que defendeu até um pênalti do Juan, aquele Juan que já jogou pelo Flamengo aí era lateral, agora tá atuando mais como meio de campo aí, um camisa 10, cobrança de pênalti dele Rafael fez uma belíssima defesa e fora essa defesa de pênalti, ele se destacou muito na partida fazendo várias defesas, a gente já sabe, a gente já confia no Rafael, o tempo que o Fábio ficou lesionado ele atendeu bem tudo que a gente precisava, fazendo ótimas defesas e agora aí o Fábio dando uma descansada depois do jogo da Libertadores e o Rafael fazendo uma ótima partida, mostrando mais uma vez que assim que o Fábio aposentar a gente tá muito bem servido de goleiro, a gente torce pra que ele permaneça no Cruzeiro e o Cruzeiro que fez uma partida até recular nesse jogo, só que no segundo tempo ali, depois do segundo gol ele passou a abrir muito espaço e sofreu muito perigo da equipe do Tombense o Cruzeiro que teve aí dois gols mal anulados, teve o gol do Martins Gabriel que foi uma pintura o Juiz anulou, mas a gente conseguiu sair com a vitória mesmo assim e ainda teve esse pênalti do Tombense que não foi pênalti na verdade o Marquinhos Gabriel, ao meu ver, não foi pênalti, não chegou nem a tocar no jogador ele se jogou na área, o Juiz entendeu que houve o toque e marcou o pênalti o Rafael fez a defesa e também não deixou aí que eles fizessem o gol então, vitória importante, Cruzeiro que tem no próximo meio de semana agora já na quarta-feira mais um jogo pela Libertadores contra o Deportivo Lara e nessa partida como time alternativo, a gente teve alguns jogadores que se destacaram entre eles, eu acho que eu destacaria o Rafael, o Fabrício Bruno e o David o David mais uma vez aí fazendo uma belíssima partida começou muito bem essa temporada, sofreu aquele probleminha com lesão e está retornando agora essa foi a primeira partida dele depois daquele tempinho que ele ficou fora ficou fora mais ou menos um mês aí e voltou muito bem, jogou muito bem e foi presenteado aí foi recompensado com o gol que ele fez ele começou a jogada ali dando passe para o Dodô na esquerda o Dodô devolveu a bola para ele, ele dominou e bateu firme ali fazendo o gol foi o segundo gol dele e ele havia sofrido o pênalti que resultou no gol do Sassá, o Sassá cobrou muito bem, fez o gol teve uma dancinha um pouco diferente ali na comemoração do Sassá em breve a gente vai saber exatamente o que foi aquilo mas o importante é que o Cruzeiro venceu e a gente falou os destaques positivos desse time do Cruzeiro nessa partida de hoje e a gente teve também o Dodô ali, que na primeira partida dele pelo Cruzeiro ele ficou um pouco mais preso na defesa, hoje ele estava um pouco mais solto participou ofensivamente, subiu bastante ali em várias oportunidades tivemos o Jadson no meio de campo entre os jogadores desse time alternativo aí ao meu ver foi o que passou um pouco mais apagado aí não se destacou muito sofreu um cartão amarelo até besta ali no segundo tempo foi um vacilo da arbitragem ao meu ver tinha sido falta para o Cruzeiro ele marcou falta do Jadson em uma outra jogada e deu o cartão amarelo para o meia o Mano Menezes chegou a conversar com ele em alguns momentos da partida não achei ele muito ligado no jogo assim como os outros companheiros dele na partida mas ao todo o Cruzeiro fez uma partida regular mereceu a vitória como a gente disse, teve dois gols ali que foi anulado de forma equivocada pela arbitragem a arbitragem da Federação Mineira mais uma vez muito mal ainda teve um pênalti não marcado para o Cruzeiro e teve esse pênalti marcado a favor da equipe do Tom Benz que não foi, mas a gente não pode ficar aqui questionando isso porque passa ano, vem ano e essa arbitragem da Federação Mineira continua na mesma qualidade no mesmo padrão Federação Mineira de qualidade o Dodô, como a gente disse, deu uma assistência para o David e se tornou o décimo jogador do Cruzeiro na temporada a dar uma assistência para gol então bastante jogadores do Cruzeiro aí participando das jogadas que resultam em gol e se destacou bastante nessa partida de hoje também o Fabrício Bruno ali na defesa junto com o Dedé foi muito bem o Dedé é que não foi aquele Dedé que a gente está acostumado falhou ali duas vezes mas graças a Deus a gente estava com o Rafael aí que conseguiu defender e salvar aí o que seria o gol da Tom Benz a gente tem aí os palpiteiros que arriscam o palpite lá no pré-jogo a gente tem dois que acertou nesse jogo foi o Murilo, o San Diego e o Antero tem uma galera que está arriscando mais de um palpite quem está fazendo isso eu não estou colocando aqui nos palpiteiros então somente esses dois acertaram o palpite nessa partida e esse foi o nosso pós-jogo de Cruzeiro Tom Benz a gente retorna em breve provavelmente amanhã na segunda-feira com mais um vídeo novo lembrando você que a gente tem vídeo aqui todos os dias trazendo as notícias do Cruzeiro e se você não for inscrito no canal já se inscreva também deixa o gostei comenta aí o que achou da partida e antes de encerrar o vídeo destacar também a estreia do Vinícius Popó que entrou aí faltando cerca de 15 minutos para o jogo terminar não teve nenhuma oportunidade ali de finalização clara para gol mas é importante ele começar a ter esses minutos em campo para ganhar um pouquinho de experiência aí e começar a mostrar o seu futebol no time profissional ele que se destacou muito no time de base então esse foi o nosso pós-jogo aí esperamos que tenham gostado até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.